salve aí quebrada estamos novamente mais um dia para um vídeo rimas elaboradas e você gostou do vídeo de hoje então cola com nós agora nós já vamos falar que promessa é dívida então já vou bater na lista do salve aqui ó pra quem não sabe como funciona o salve eu vou explicar é assim primeiro de tudo vamos mandar o salvo do peuzinho o peuzinho estava acompanhado de lk gilk é uma coisa que eu não sabia ler mas eu aprendi só para rimar o edivaldo também assiste com nós quando posto a vida ele vem muito veloz parece um trovão e é isso aí quebrada tamo aqui junto no rimas elaborada é nóis até o próximo vídeo e eu sou o moleque tô respondendo aqui o chamado de cor e é mas tudo bem mano eu vou matando smc porque você sabe que eu te mato nesse improvisado realmente esse mano aquele vai tá com gripe roupa da balança piada pois vai tá todo furado que você quer até essa e meu chamado só que tudo bem mano só que cê não veio esse cara é esse poder chamado só que uma O homem ligou e falou, meu mano, não chama os fofoqueiros Eu não vou estar de Valenciaga, já que eu tô respondendo o meu chamado Se pá, é porque eu tô sendo patrocinado, sendo muito estiloso com as roupas do meu bairro Então eu vou mostrando como se faz, daqui o pessoal tem me parado O hobby vai pra praça, mostra o nosso kit, encaixa no beat Mostra pra eles como é que é ter estilo de graça Eu mato esse MC, certamente eu já me informei É que eu me sinto mesmo tipo o Gator que Lamar Eu tô no VIP, com a roupa que eu mesmo costurei O, 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 o Fristire 3 Eu coloco esse crepe, por isso que eu tô rimando pelas minhas Não vim aqui por hype, por me já, muito menos por folhinha Eu vim aqui rimar, fazer um improvisado Muito prazer, seja o vim, é o Fristire do Anonimato É o Fristire do Anonimato, mas isso pra me amato De fato eu te mato, cê sabe, eu mato essas suas Porque eu tô no hype, adivinha, continuo nas ruas Aê, porque o hype é isso aqui Chegar na batalha e fazer frio e distribuir Cê sabe muito bem em praça Quando eu comecei igual ele, você me assistia de casa Pode crer, mas cê só tá colando aqui porque te pagaram o cachê Aí não vai ser o exército, você veio por casa, não dá nada Eu colei aqui por mim Aí, eu chego e animo, sabe qual é o meu cachê? Cada pelo nos olhos contra o meu rimo Aê, se retira O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fecho meus olhos Eu não consigo saber qual MC que tá rimando Eu não sei, eu, Lino Por isso mesmo que essa música é prepotente É que você fecha o olho, tudo bem, valento Já dizia que o olho não vê, o coração não sente Mas hoje eu vou provar que você tá fudido Cê fala que o que importa é somente a personalidade Hora tá feliz, outra hora você tá triste Que porra é? Essa é o seu torno bipolaridade Sim, sim, é Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu sair da minha rua e na primeira boca E na primeira porinha dessa cidade Essa é a caparada O que o olho vê, o coração não sente, pode clá Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar Vai transbordar de todo esse sentimento Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou Que pena, que era a palavra do vento Eu tô entendendo o que você fala Você tá perdendo tomando um pocada de um velho de 40 anos Realmente esse cara tá velho Pode ver que aqui tá faltando um parafuso Uma hora ele tá aposentado, uma hora ele não tá Eu acho que o que você tá aqui mesmo é confuso Tudo bem Deixa eu te falar Fica parado só um pouquinho Eu vou soltar um soco e vou botar no seu lugar Eu tô aqui andando, eu tô procurando um parafuso aqui Eu vou falar pra tu Eu acho que eu não tô achando esse parafuso Porque ele, eu acho que ele tá dentro do seu furo É desse jeito parceiro Eu rimo e aqui tô na minha Sabe o que eu vou fazer com o seu rabo? Eu vou limpar ele no meu procedinho Eu acabo contigo Já mato na improvisação Ele se procurou parafuso Você sabe o que eu faço Quem procura o sabão Já que é pederastia aliado E você baixou pra procurar É procurando um parafuso Você baixou o rabinho Fazeram bem fora de casa É Prepara o amuleto Olha o que o papai faz fora de casa Normalmente é batendo no barreto Você sabe muito bem Depois dessa você pede ajuda Você representa tudo em ângulo Só que hoje você para na minha bermuda Sem maldade Sem maldade Improvisando Na bermuda ele tá de calça Aí Kant tá brisando Seu maldito tá ligado Que eu cortei sua mágoa Ele tá brisando Você na Aquaman Você quer um corte de água? Aí Você sai com a cara roxa Eu tô com a calça larga Então larga de ser trouxa Aí Sinceramente meu mano eu sou o Aqua Me dá um gole dessa daí Que hoje eu tinha fã Goendo as mágoas Muito foda essa rima Tipo droga na sua veia Mano essa foi a novação Se você já não tivesse mandado na aldeia É verdade Muito foda edição da massa Eu desafio você estar aqui Lemorando semana que vem Nessa praça Então eu bordo aqui Vai não Vai não E mais em três Dois Um Aí Você vai falar Logo isso pra mim Eu desconfio Sabe que o Kant MC Adoro um desafio Hoje eu te espanquei Virou meu lanche Então semana que vem Você vem Busca tua revanche Sinceramente, meu mano, os caras já mataram Aí, você pra mim é comum Clique, clique, sua arma falha, porque eu que tô Sempre na esperança, abri a caixa de Pandora pra fazer minha vingança E agora eu falo dos efeitos Garotos me mando com o embaixado de Deus para um cretos Só que eu sou raiz Porque eu te descer por um meio com o machado de Assis Aí, cê sabe tudo, tá aqui eu narro Você de Pandora e eu com o foro do meu bairro Mas eu que sou a própria joia Pra você poder entender esse momento Já passou pela velhice ou pela criatividade Thanos abrindo a sua joia do tempo Você tá ligado, mano, cê ficando quase É a joia do tempo, mas eu que brinco com o tempo da base É por isso, mano, que eu faço a manobra Eu faço a manobra A joia tá aqui do meu lado, eu que porto a manobra Já vê, você conta a manobra Porque na verdade, meu parceiro, tô lendo pra sua cara E você é um idiota fazendo até um speed flow Pra poder fazer com o efeito Aprendi com você a fazer essa merda direito E a vitória hoje eu quero Vou enterrar seu corpo Pra mim, cê é um peso morto Vai ser na rua dos poucos No número zero Primeiro assim, pra você entender Se essa rua fosse minha, ela teria RB Seria ladrilhado, iria ser de um diamante Só não seria mais uma porra do meu sangue Uma porra do seu sangue Na intercessão Se essa rua fosse minha, isso ficava ladrão Se essa rua fosse minha, não tinha corrupção E os polícia não matava, forjando os meus irmãos Pegou a vitória, capitão Sigo tranquilo na cena Você vai me enterrar, arrumando o problema Você é da rua dos bobos, eu sigo na improvisada Mas é menor de quebrada da casa que não tinha nada Não tinha teto e nem parede Depois das oito, passava sede Cê não entendeu? Então não breca Mas que acaba a água Depois das oito, toma banho de calor Mas vai tomar uma multa Porque eu percebi o palpite Senhor Tonho, acelere menos Você tá atropelando o beat Eu tô atropelando o beat E cê vai perder Junto com o beat eu atropelo você Aí meu mano, eu faço minha rima Tô tipo CJ no GTA Passei por cima Mas agora ele vai me atropelar na pista Mas ele não disse não atropela ciclista Eu sou ciclista nem a morte do Mufasa Eu sou esse Red Bull, minha casa Que que isso teve a ver? Traz o lado do top, eu consegui responder Aí meu mano vai tomar no cu Tá sem energia, não contagia Vai tomar o Red Bull, pô Sim, essa é minha rima Eu já tô aqui Eu vou mostrar a parada necessária Fato é meu rap Make apenas minha adversária Ah, eu entendi meu parceiro Aqui na humildade Você não é falso Mantenha a habilidade Não faço por publicidade Era de mentira Agora o bagulho tá de verdade Demorou Rimas em 3, 2, 1 Eu faço a minha rima Sigo na cidade Ela me falou que o bagulho tá de verdade Os dois se confundem, minha parça Até porque é de verdade Que a mentira se disfarça Realmente Só que a mentira Com certeza tá rimando na minha frente Ah é parceiro Eu não espero É fato que eu vou ganhar De 2 a 0 Olha no sinceto 3, 2, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Na moral Olha só aqui é a rua Essa verdade é apenas sua Sabe por que? Sem caô A única verdade é que no seu ataque Você caguejou Eu caguejei meu mano Você se pode Que esse é meu novo flow de Detroit Deu pra entender na humildade E se bem pra Matusalém O que é rap de verdade Rimas em 3, 2, 1 Eu vou fazer a minha rima A gente atira Esse é o Cauã A rima que inspira Posso acertar ou errar não é mentira Se isso aqui é de verdade Eu prefiro ser de mentira Não vai ficar fácil Você não vai ter pra onde se esconder Mano parceiro Você é alvo Por isso mesmo Eu vou mostrando mano Que você acha que eu tenho rima Eu tenho muito Eu não sou calvo Por isso mesmo Pra você parar pra entender Cada fio de cabelo É uma rima que eu pensei Diferente de você Que veio pra falar Que quer castelos e ruínas E não nasceu pra ser rei É muito fácil Vim se chute picando Falando do verso dos mano Todas referência Os cara aqui Não presta referência Sempre que eles mandam Não mandem a essência Faça o de verdade meu Você vem falar Que você sonha Também chega em BH Eu sonhei mesmo meu parceiro Você ganhou estadual Bota esse estadual aqui pra rimar Isso é tudo que você tem Eu acho que você nunca me ganha Por isso você apanha No momento Você sabe que você não vai além Ele falou que agora mano Ele não é calvo Agora na minha mão O magrão se fudeu Na verdade mano Aqui você vai se fuder Eles tão careca de saber Que você não rima mais que eu Porra Não adianta Você vem no pesadelo Você tá ligado meu parceiro Que no momento Agora você vai tromar um atropelo Você falou que o avô é alvo Aqui nessa caminhada Mas pra mim meu mano Agora você é uma piada Eu sou o favorito Mas eu sou o dono da festa Eu tô com ovo na minha testa Mesmo assim dando risada Você tá dando risada Até a hora que o ovo pega e apagar Porque parceiro você tá dando risada Memo achando que ninguém aqui É capaz de vir te matar Você é fraco mano Toda sua cima é carteirada É fato Por isso mesmo que eu chego e te mato Essa é a sequência dessa saga E hoje é o ultimato O ultimato? Sem mandar de mano Não entendi qual que é a fita O magrão rimando Tentando acertar uma punchline Isso se que é uma guerra infinita Você vai morrer na minha mão Você não aguenta Sua ideia você não sustenta Essa noite sem crente E eu vou matar o magrão É, então da hora Porque você desacredita Ganhando ou perdendo A guerra sempre é infinita Porque você sabe Meu parceiro só consegue Alcançar aquele sonho Quem acredita E você desacredita de mim Eu vejo que é da hora Mas você não tem a manha Pode pagar de querer Seu torno está aqui Hoje você vai precisar Memo é do Homem-Aranha Não, porque o Homem-Aranha Ele tá longe de casa O Apolo tá dentro de casa São Paulo, a capital das notas Sabe que aqui é a Rima em Brasa Ele falou que eu desacredito dele Ele tá se sentindo até inferior Mas quando me trombou a primeira vez Ele que me desmereceu Então hoje em dia parece que o jogo virou Não, o jogo não virou O jogo meu parceiro tá seguindo Quando eu cheguei em 2022 Você me olhava me desmerecendo e rindo O tempo passou E parece que nós tá acostumado Dois anos depois Você ainda é o favorito e o hypado Quero que se foda o seu favoritismo Porque eu sei que eu rimo pra caralho Na moral Ele vem com ideias de bastidores Eu que sou o hypado E eu que sou o favorito Mas o que eu saiba é você Que tem quase um milhão de seguidores Vai tomar no cu? Você já tá à toa Você tá ligado? Essa é a terra da garoa Eu nunca vou perder com um MC Que divulga mais LinkedIn Grinho do que ele manda Rima boa Sensacional Faz barulho pro terceiro round Por ordem de rimas Do terceiro Você já presenciou um momento de loucura Nas batalhas? Eu já presenciei vários Nós vamos estar falando um pouco disso Tá ligado? Mas não liga não Não liga não que a loucura é passageira MC é meio doido mesmo Não tem como o MC Não ter um momento insano Numa batalha Então se você já viu Já comentou com a gente Então cola com nós E bora de vídeo E não esqueça que a gente tá mandando Um salve pras pessoas Se você tá interessado em receber um salve Deixa o seu nome aqui nos comentários E aí no final do vídeo A gente vai tá mandando um salve pra você É nóis Bora de vídeo